Quatro Carros Coloridos Hoje os quatro carrinhos, opa, resolveram dar uma arrumada. Todas as rodas precisam ser empilhadas juntas. Desse jeito! O carrinho verde vai tirar o pó. O carrinho vermelho vai varrer o chão. Haha! Veja como ele está sujo! Jogue o lixo fora. Depois vamos passar um pano em você. O carrinho amarelo chamou o elevador. Ele precisa levar a grande caixa amarela para o andar de cima. Minha nossa! Parece que há algo errado com o elevador. As portas não estão abrindo. O carrinho ficou preso. O cabo quebrou. E a polia rachou. O elevador está quebrado. Carrinhos! Precisamos de um novo cabo e uma nova polia. O carrinho azul foi até os correios. Selos! Ele precisa colocá-los nas caixas. Um, dois, três. E os envelopes também precisam de selos. Estas cartas estão prontas para serem enviadas. O carrinho achou um novo cabo nessa gaveta. O carrinho vermelho foi para o aeroporto. A esteira de bagagens quebrou. Vamos consertá-la. O carrinho foi buscar a caixa de ferramentas. Aí está a chave de fenda. O carrinho vermelho está colocando a caixa de ferramentas de volta no lugar. Agora é a vez dele de procurar as peças para a máquina do elevador. Nada aqui. Mas aqui tem uma polia. É igual a que quebrou. O carrinho verde foi até o quarto dos brinquedos. Ele está recolhendo todos os brinquedos. Guarde todos os brinquedos no armário se ninguém estiver brincando com eles. Oh! Nesse armário há outra polia. Pegue essa também, carrinho. O carrinho vermelho está tirando os parafusos para retirar a polia quebrada. Mas essa nova polia não serve. É pequena demais. Mas essa outra é perfeita. Agora vamos encaixar o cabo. O elevador está funcionando. Ainda bem que o carrinho amarelo não entrou em pânico e esperou que seus amigos o resgatassem. O elevador está funcionando. O elevador está funcionando. O elevador está funcionando. Legenda Adriana Zanotto